Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados aqui. Grupo Casas Bahia, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos começar diretamente aqui pela DRE resumida 2023 contra 2022. Depois veremos alguns indicadores e outros detalhes. Vamos começar aqui então. De 2022 para 2023, a receita caiu 6,6% de R$ 30.898.000 para R$ 28.846.000, uma queda de R$ 2.000. Os custos caíram 4,1% de R$ 21.684.000 para R$ 20.791.000, uma queda de R$ 892.000. O lucro bruto caiu 12,6% de R$ 9.214.000 para R$ 8.000.000, um recuo de R$ 1.158.000, uma queda de R$ 1.158.000, um aumento de R$ 1.162.000. Com isso, o lucro operacional passou de R$ 1.161.000 para um prejuízo de R$ 1.160.000, variação de R$ 2.321.000. Resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras aumentaram 35,5% de Menos 2.244.000 para menos 3.000, um aumento de menos 796.999 O resultado antes dos tributos cresceu aqui, 288% prejuízo De menos 1.083.000 para menos 4.201.000 Um aumento de menos 3.118.000 Adicional imposto de renda e contribuição social créditos Passaram aqui de 741.000 para 1.577.000 Variação de 836.000 Fechou aqui, 2022 com prejuízo de menos 342.000 Para um prejuízo de menos 2.624.000 em 2023 Um aumento de 667,5% ou menos 2.282.000 de aumento no prejuízo Vamos ver aqui a variação do valor das ações Elas começaram em 2024 valendo R$11,10 Com base na cotação R$6,60 Uma queda de R$4,50 ou menos 40,5% Um ano antes elas valiam a equivalente a R$42,22 Digo equivalente aí em função do grupamento de ações Com base na cotação atual R$6,60 Uma queda de R$35,62 ou menos 84,4% Elas começaram em 2023 valendo R$50,53 Novamente a equivalente em função dos grupamentos aí E fecharam o ano valendo R$11,38 Uma queda de R$39,15 ou menos 77,5% Então as ações acumulam queda de 84,4% de um ano para cá E observando aqui os números A receita caiu 6,6% O lucro bruto caiu 12,6% E aqui tivemos prejuízo Passamos de um lucro operacional para um prejuízo E aqui tivemos prejuízo antes dos tributos E aumento aqui no prejuízo de 667% Vamos ver aqui então alguns indicadores Prejuízo por ação últimos 12 meses Menos R$27,61 Valor da ação utilizado para os cálculos R$6,60 PL últimos 12 meses Menos 0,24 Negativo em função dos prejuízos PSR está bem baixinho aqui PSR baixo é bom É interessante Porém em conjunto com outros indicadores também Estamos vendo que a situação da empresa está muito delicada PVP 0,18 Um PVP bem baixinho aqui A ação está bem descontada Está com desconto de 81,8% Estamos pagando aqui R$6,60 Por uma ação que vale R$36,33 De acordo com o valor patrimonial por ação PVP aqui 0,18 Bem descontada Retorno sobre o patrimônio líquido Menos 76% em função dos prejuízos Patrimônio líquido 3T23 Para o 4T23 Passou de R$4,433,000 Para R$3,454,000 Capital social realizar 3T23 Para o 4T23 Passou de R$5,337,000 Para R$5,340,000 Número de ações Tecnicamente aqui Continua o mesmo Houve um grupamento de ações No meio do caminho Então tecnicamente Está a mesma coisa Valor de mercado R$627,554 Dividendos 0% Últimos 12 meses E o resultado financeiro líquido Foi negativo no trimestre R$733,999 E possui um prejuízo acumulado De R$3,264,000 A alavancagem aqui Dívida líquida pelo patrimônio líquido Está em 184,9% Considerando dívida líquida De R$6,385,000 Com um patrimônio líquido De R$3,454,000 Vamos ver então o gráfico Lá no comecinho 2023 Aqui vamos lá Dia 2 de janeiro Aqui valendo R$50,53 Equivalente Ok vamos por aqui Eventos Grupamento de ações Aqui ó Tivemos grupamentos De ações aqui No meio do caminho Então Equivalente aqui Estava aí nos R$50,53 Ok Ficaram lateral aqui Até o mês 6 aqui Junho E passaram a corrigir De forma bem brusca Aqui né Então Estão aí Numa situação Realmente Muito delicada Vamos ver a variação Do valor das ações Aqui Do 4T22 Para 1T23 A receita caiu 16,9% De R$8,844,000 Para R$7,353,000 E o prejuízo De R$163,000 Para R$297,000 Aumentou 82,2% Do 1T23 Para o 2T23 A receita subiu 1,8% De R$7,353,000 Para R$7,488,000 E o prejuízo aumentou De R$297,000 Para R$492,000 Um aumento De R$65,7% A receita aí Cresceu 1,8% Do 2T23 Para o 3T23 A receita caiu 12% Para R$6,590,000 E o prejuízo aumentou 69,9% Para menos R$8,36,000 E aqui do 3T23 Para o 4T23 A receita subiu 12,5% Para R$7,413,000 Um ponto positivo aí Porém O prejuízo aumentou 19,6% Para menos R$999,000 Arredondando Menos R$1,000,000 De prejuízo Vamos ver aqui Os semestres então Do 1S2023 Para 2S2023 A receita caiu 5,7% De R$14,842,000 Para R$14,000,003 E o prejuízo aumentou 132% De R$7,89,000 Para R$1,835,000 Do 2S2022 Para 2S2023 A receita caiu De R$15,852,000 Para R$14,000,003 E o prejuízo aumentou De R$366,000,003 Para R$1,835,000 Do 1S2022 Para 1S2023 A receita passou De R$15,000,003 Para R$14,000,003 E o lucro passou De R$24,000,00 Para um prejuízo De R$789,00,00 Então aqui Tendência aí De queda de receita Que nesse momento aí Não é bom Para a empresa Buscando aí Uma reorganização Reestruturação Ela precisa De receita aí Vamos ver aqui Então 2021 2022 2023 A receita Passou de R$30,898,000 Para R$30,897,000 Uma leve queda Uma variação Bem pequenininha Para baixo Vamos por aqui Menos 0,003% E o prejuízo De Menos R$297,000 Para menos R$342,000 E aqui 2022 Para 2023 Já observamos aí Queda de receita Menos 6,6% E um aumento aí Do prejuízo Um aumento bem Considerável aí Do prejuízo Bom, a empresa Vem buscando Se reestruturar Essa curvinha aqui Não está legal Receita Prejuízo aumentando Aqui Receita caindo Então é uma empresa Muito querida aí Do Brasil Vamos torcer Para que ela consiga De alguma maneira Reverter Essa situação Para que Tudo dê certo Para ela Vamos torcer É isso que eu tenho Prazer em relação Ao grupo Casas Bahia Muito obrigado Por sua atenção Desejo muita Boa sorte Para você Desejo boa sorte Para o grupo Casas Bahia Também Sucesso para todos E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima